Olá, boa noite! Está no ar mais uma edição do Cidadania. Nos meses do verão, a FEPAM, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, divulga pesquisa sobre quais os locais próprios ou impróprios para banho nas praias do litoral e também nas áreas de água doce. E aqui em Porto Alegre, este trabalho é realizado pela ESMAM, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Para falar sobre este tema, nós recebemos hoje aqui no programa o diretor técnico da FEPAM, Rafael Volkinde. E a nosso convidado também, o supervisor de praças, parques e jardins da ESMAM, o Léo Antônio Bulling. E no início do programa, eu lembro que você aí de casa pode enviar a sua participação, a sua pergunta aqui para os nossos convidados no estúdio, através do nosso facebook.com.br cidadania.tv e também através do telefone 32 30 15 30. Aguardamos a sua participação. Muito boa noite! Boa noite, Mariana. Um prazer para a FEPAM estar aqui representando e participando do programa e podendo explicar para a população como é que funciona mais esta grande atribuição que nós temos em prol do meio ambiente da saúde pública. Com certeza! Bem-vindos! Muito obrigada pela participação. Então, eu acho que seria importante a gente começar explicando para a população quando uma praia é considerada própria ou imprópria para o banho. A questão de se a praia é própria ou imprópria, ela é determinada por uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que tem todo um procedimento estabelecido conforme a concentração de um determinado grupo de micro-organismos que estão relacionados à presença deles nos sistemas digestivos, principalmente nos intestinos dos animais de sangue quente. Em geral, nós lidamos com isso com os coliformes fecais, bastante conhecidos já, e alternativamente a tecnologia de análise já está mudando para a Escheri, que acolhe um grupo de bactérias que também é feita a avaliação. E hoje mesmo vocês divulgaram um relatório sobre isso, né? Isso! Hoje nós fizemos a divulgação do relatório. Dos 83 pontos avaliados pela FEPAM semanalmente, nós tivemos o resultado de que 63 pontos estão próprios para banho e 20 estão impróprios. Leo, aqui em Porto Alegre, esses critérios utilizados pela FEPAM são os mesmos para a medição das praias do Guaíba? Como é que funciona isso? Sim, o DEMAI observa a mesma resolução nacional, né? Que estabelece os critérios para análise dessas águas, né? E nós coletamos aqui em cinco pontos, três na região do Dami e dois, aliás, três em Belém Novo e dois no Dami. E os cinco pontos, na semana passada, eram impróprios para o banho, né? O ano passado, estavam todos eles próprios para o banho, né? Aquelas regiões todas ali. E nós atribuímos muito à questão das chuvas de dezembro, chuvas muito fortes, que carregaram o elemento poluente para o Lago Guaíba, né? Consequentemente, deixando essas áreas impróprias para o banho. O que acontece no momento da chuva? Ela acaba carregando esses dejetos, aumenta a poluição? Muitas vezes os arroios estão contaminados, né? Então, e acaba um volume maior sendo despejado num recurso hídrico maior, né? E, consequentemente, as praias ficam poluídas, né? Nesse processo aí. E foi o que ocorreu na região ali do Dami e do Belém Novo. E pegando como exemplo essas chuvas que aconteceram nos últimos dias, chuvas bastante fortes em um período muito curto de tempo, elas fazem uma lavagem das ruas e aí recolhem toda essa sujeira, principalmente a gente tem fés de animais, cavalos, cachorros, e acaba levando tudo isso para os recursos hídricos e acaba fazendo essa alteração da qualidade da água também. Isso no litoral é bastante comum também? No litoral acontece, não é com tanta frequência, né? Não é tão significante assim, mas acontece também. O litoral, ele reflete mais a carência de tratamento de esgoto sanitário e, principalmente, frente às grandes populações que frequentam o litoral nesse período de verão. A gente consegue observar claramente que a capacidade de não ter tratamento prejudica um pouco a capacidade do ambiente em receber todas essas pessoas, principalmente que parte dos dejetos acabam chegando até o mar e causando alguns índices de população. Aquele lixo que as pessoas deixam nas ruas acaba sendo arrastado pela chuva para o mar também no litoral? Atrapalha, é uma contaminação, mas não chega a ter relação direta com a questão de bauneabilidade. A bauneabilidade está muito mais ligada às fezes mesmo, aos esgotos sanitários não tratados. É esses índices que acabam sendo bastante altos. Isso, acabam sendo bastante altos. Mas, surpreendentemente, nesse ano, dois pontos principais do litoral norte que a gente tem acompanhado, que historicamente tem dado problema, esse ano eles não deram ainda nenhuma condição de ir próprio para banho, que são o ponto da Foz do Rio Mampituba, que é na Praia dos Moles, em Torres, e também um ponto que estava acontecendo, já estava tendo problema há bastante tempo, há uns três ou quatro anos, em Xangrilá. Esses locais, esse ano, estão considerados? Estão para o litoral norte, todo o litoral do Gaúcho, especialmente o litoral norte. E todas as praias de água salgada, todas estão próprias para banho hoje. As prefeituras, como é que elas lidam com essa questão dos resíduos? Qual o papel dos municípios nesse sentido? O município, ele tem a atribuição, a atribuição constitucional de tratar os seus degestos, de tratar os seus efluentes líquidos, principalmente os seus esgotos sanitários. Teria que fazer a coleta adequada desses esgotos, conduzir para algum local, para uma estação de tratamento de efluentes, fazer o tratamento adequado e dispor em locais adequados. No litoral, a gente não tem muita oferta de local adequado para isso, mas temos a possibilidade de fazer bons tratamentos, fazer alguma possibilidade de infiltração dos efluentes no solo, de uma forma tecnicamente adequada de fazer essa disposição. Em alguns pontos onde nós temos como lançar em rios, a gente pode lançar. Como no rio Mampituba, tem uma estação de tratamento da Corsã, que recebe grande parte do esgoto da população de Torres, faz o tratamento e lança no rio Mampituba em condições adequadas, suportáveis pelo ambiente. Aqui em Porto Alegre, no mesmo projeto PISA, nós passamos de 27% do esgoto tratado para quase 80%. Então, a implementação desse projeto é extremamente importante para dar condição do Lago Aíba de ter uma questão de melhor de maleabilidade. Então, a prefeitura tem feito esse esforço muito grande e é que entrou em operação recentemente o sistema todo. Então, ele leva algum tempo também para apresentar resultados melhores. Mas, mesmo assim, a prefeitura, a partir do início de dezembro, nós começamos a trabalhar e melhorar aquelas condições, não só do Lamia, como de Belém Novo. Então, ali se preparam as lixeiras, as churrasqueiras que existem, os quiosques que existem ali, os brinquedos. Então, se faz uma recuperação de todo aquele sistema ali. Nós fizemos diversas reuniões com o pessoal do Centro Administrativo Regional do Extremo Sul lá, preparando aquele ambiente, porque ele é muito visitado nesses meses mais quentes. A população de Porto Alegre frequenta muito aqueles locais ali e são locais apropriados, tem muito sombreamento também, ele tem muito arvoredo ali e as pessoas utilizam aquilo para o seu descanso e lazer. Como é que acontece essas medições? De uma semana para outra pode haver muita alteração no resultado da maleabilidade? Sim. É isso que nós coletamos, o DMAI coleta no final de semana. Na quarta-feira apresenta o resultado e na quinta a ESMAM divulga para a comunidade. E mesmo assim nós temos em diversos pontos da orla placas indicativas de locais impróprios para o banho. Justamente para que, alertando a população desses riscos que foi narrado em termos de a água estar imprópria. Mas muitas vezes as pessoas utilizam. Nós vemos inclusive aqui na região de Ipanema as pessoas utilizando aquele... Mas essas placas, elas são atualizadas sempre? Como é que é isso? Sim, sim. Inclusive nós repomos, estamos repondo algumas placas, alertando para essa questão da maleabilidade ou não das águas. E em distâncias muito próximas pode haver uma variação? Por exemplo, Porto Alegre está imprópria para banho, né? Mas lá na reserva de Itapuã, que já é via mão, né? Sim. Já é própria. Como é que acontece isso? Nós tivemos muitas vezes o Lamy próprio para o banho e Belém ali imprópria, né? Ou seja, locais bem pertinho. Bem próximos, bem próximos. Agora, nessas últimas medições, deu impróprio nos dois, né? Mas às vezes acontece de um espaço bastante menor, assim, em termos de distância, né? Um está próprio e o outro não. Como poderá no fim de semana estar impróprio, dois, três dias depois já estar em condições de banho? Tem uma relação muito do local em si, onde é que está situado aquele ponto de medição. Bom, se ele recebe muita contribuição dos arroios, arroios que já vêm contaminados com o lançamento de esgoto também, aquele local pode estar sujeito e não está, o que não acontece, por exemplo, no caso do Guaíba, em toda a situação do lago. O lago tem pontos, principalmente mais próximos do centro de Porto Alegre, onde a contaminação está mais consolidada, mais localizada. E essa contaminação, ela vai reduzindo gradativamente à medida que vai se aproximando da Lagoa dos Patos. Então, os pontos, como tu citaste, de Itapuã, eles acabam tendo uma condição muito melhor, porque eles têm muito menos incidência da zona urbana e de toda a contaminação oriunda da zona urbana. E, historicamente, Itapuã é um local que sempre foi próprio para banho ou já esteve contaminado? Eu não sabia te responder agora a essa questão de Itapuã, mas eu vou citar assim, nós temos alguns arroios que desagam, principalmente aqui no Arroio Capivara, aqui no Lami, aliás, aqui em Ipanema, ali nos arroios também, que desagam também ali no Lami, e que na Foz desse arroio ali, com certeza, é uma área bastante contaminada. Então, esses pontos, muitas vezes, afastados de 50, 100 metros daquele local, pode dar condições de malabilidade para as pessoas, muitas vezes, tomar banho naqueles espaços. A gente costuma garantir, entre aspas, na divulgação dos boletins, que aquele ponto onde é feita a coleta, aquele dado da coleta, ele tem validade para 100 metros, mais ou menos, para cada lado daquele ponto, pegando a situação da praia, por exemplo. 100 metros para sul, 100 metros para o norte, tem aquela condição que está sendo indicada pela placa. A placa fica localizada bem em frente ao ponto onde é coletado a amostra da água do mar, para fazer a avaliação depois. Como é que é essa questão das correntes? Vocês fazem a medição ali, pegam uma coleta da água e, eventualmente, a movimentação do lago ou do mar, isso não pode influenciar depois nos resultados? Não exatamente, porque a gente faz essa avaliação pontual. Tudo isso é considerado. E não chega a influenciar, Mariana, porque a gente faz a avaliação pontual, a gente pega aquela amostra naquele momento. Onde é que a gente faz a avaliação, que a metodologia diz? São cinco avaliações sucessivas, cinco semanas consecutivas e, nestas cinco semanas, se der pelo menos dois resultados acima de um determinado limite, do primeiro limite que tem estabelecido, no caso do coliformes fecais, são mil, o número de mil, o número máximo provável por 100 mililitros, se em duas situações, pelo menos, superar esse valor de mil, aquele ponto é considerado impróprio para banho. E tem mais uma condição, que é um segundo limite, que se atingir na última medição, aquele segundo limite, nesse caso de coliforme de 2.500, o número, ela já passa a ser considerada imprópria naquele momento. Às vezes acontece dentro dessas, vamos dizer que é um determinado ponto, a gente fez nas cinco últimas semanas. Nas três mais antigas, ele estava em condição aceitável e, nas duas últimas, é que ele superou os índices limites. Ele vai levar mais três semanas, pelo menos, para entrar numa situação adequada de novo, se ele tiver, nessas outras três semanas, uma situação razoável. Quatro semanas, desculpa. São mais quatro semanas que ele vai levar para voltar a uma situação de vulnerabilidade. E aqui, Porto Alegre, Léo? Bom, aqui o sistema é praticamente semelhante ao que a FEPAM faz no litoral. Nós coletamos semanalmente aqui, o DEMAI faz essas análises e nos divulga os resultados. Então, a gente expõe para a comunidade, alerta essas condições das praias e, muitas vezes, aqui na região de Ipanema não é feito porque ele já sabe que está contaminado. Então, nós pegamos aquelas praias mais ao sul, onde frequentemente se faz as coletas e as pessoas utilizam com frequência aqueles locais também. Quais os principais riscos para as pessoas que, eventualmente, ignoram as placas e, mesmo assim, utilizam essas praias que são impróprias? São as questões de saúde, da saúde, em termos de contaminação desses ambientes aí, que é bactérias e outros elementos. São doenças principalmente relacionadas ao aparelho digestivo por causa da ingestão. Quando a gente está tomando banho, a gente acaba ingerindo, mesmo que pequena quantidade, a gente acaba ingerindo alguma coisa de água. Isso pode causar diarreias, vômitos, até algumas doenças um pouco mais graves. E o próprio contato com a pele, dermatites, micoses, até ranceníase pode chegar a ter uma determinada situação um pouco mais grave. Vocês observam, as pessoas ainda insistem mesmo com todos esses alertas, ainda insistem em tomar banho em locais inadequados? Acontece bastante, lembrando que a questão da água imprópria, ele não é uma proibição, é um alerta de que tem essa condição imprópria, esse risco à saúde, que a pessoa tem que tomar os cuidados, o banhista tem que tomar os cuidados e pensar na sua própria condição. Ele tem liberdade de entrar na água, de tomar seu banho, mas sabendo que ele está correndo aquele risco ali. Tá certo, eu vou pedir licença para vocês um minuto e nós vamos continuar no próximo bloco falando sobre esse tema, sobre a bauneabilidade aqui nas praias do Rio Grande do Sul. Nós fazemos um breve intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta com o Cidadania e hoje falando sobre a bauneabilidade nas praias aqui do Rio Grande do Sul. Eu recebo aqui no estúdio o diretor técnico da FEPAM, Rafael Volkinde. E é nosso convidado também o supervisor de praças e jardins da ESMAM, o Léo Antônio Bullen. E você que está nos assistindo, participe, envie a sua pergunta, o seu comentário aqui para o Cidadania através do facebook.com barra Cidadania TV. Nós aguardamos a sua participação. Eu gostaria de resgatar contigo, Rafael, quais são os principais pontos do Rio Grande do Sul que estão impróprios até para alertar a população? É, como eu coloquei, os pontos tradicionais do litoral norte, que são comumente, o litoral norte todo, vamos destacar, nesse último boletim ele está liberado para banho, está em condições próprias. Mesmo os dois pontos que tradicionalmente, nos últimos anos, tinham condições impróprias. Onde a gente tem alguns pontos impróprios também nas praias de Tapes e também no ponto de água doce, em Osório, uma lagoa de Osório, onde o critério, inclusive, é a formação de cianobactérias. Uma formação de algas tóxicas que podem causar problemas de pele também e os mesmos problemas digestivos pela ingestão. A região hidrográfica do Uruguai, se eu não me engano, eu posso estar confundindo com a região hidrográfica do Guaíba, uma delas foi a que apresentou 10 pontos com qualidade imprópria para banho. Tivemos mais 6 pontos nessa outra situação da alternativa, o Guaíba ou o Uruguai. Aqui no Guaíba mesmo, a gente observa muito, Léo, pessoas que praticam esportes aquáticos, tanto jet ski, outros esportes e, eventualmente, elas acabam caindo na água. Enfim, essas pessoas também correm risco, mesmo que não estejam exatamente indo tomar banho no Guaíba, elas estão ali em contato direto com a água. Como é que... Sim, exatamente. Elas sofrem o mesmo efeito daquela que vai tomar banho lá na área onde está a placa, aquela dizendo que é imprópria para o banho. É um alerta que se dá à comunidade, aí fica na opção do praticante do esporte ou daquela pessoa que resolve ingressar na água. Então, é uma recomendação que se faz. Os alertas são feitos na imprensa também e nas placas que se colocam na margem dos recursos hídricos. Toda essa recriação, Mariana, de contato primário, que tem realmente esse contato com a água, mesmo jet ski, pessoal que faz bastante stand-up paddle agora, eles estão sempre sujeitos a esse contato da pele e até quando cai na água, essa pequena ingestão pode acontecer. Então, se a água está contaminada, se a água tem o problema de má condição, de condição imprópria para a balneabilidade, ele tem sim o potencial de desenvolver alguma doença, algum problema relacionado. No caso desses esportes, existe alguma roupa especial que pode proteger? Existe alguma recomendação, alguma alternativa ou seria mesmo não praticar o esporte? Não, na verdade, quando estão usando aquela roupa de neoprêmio, protege bastante. Então, mesmo assim, ficam partes do corpo expostas, as mãos, os pés, a própria cabeça. Então, são locais por onde ele pode sofrer a contaminação. No primeiro bloco, Léo, a gente comentou um pouco sobre o PISA. Eu queria que tu comentasse um pouco mais qual a perspectiva, em quanto tempo esse tratamento que está sendo dado ao Guaíba vai surtir maior efeito em termos de balneabilidade? Em quanto tempo a população pode esperar ter um rio aí próprio para o banho? É que a cidade está se adaptando a esse novo sistema. O DEMAI tem feito as ligações agora das residências a esse coletor que leva para o tratamento. Tem feito muitas dessas ligações, retirando esse esgoto que muitas vezes era lançado de uma forma mista com esgoto pluvial e cloacal. Então, isso aí tudo vai melhorar a condição de saneamento da cidade. E vai nos trazer, consequentemente, uma água mais própria nessa região toda, onde o pessoal utiliza para banho. O potencial que a gente tem aqui no Guaíba é enorme, né? Toda a nossa orla. Sim, sim. Mas nós temos também a cidade coberta por arroz. Aqui em Porto Alegre tem 27 arroz. A maioria deles deságua no lago Guaíba. Então, consequentemente, ele carrega muito desse problema de poluição para o lago. Pensando nas nossas áreas de água doce, Rafael, como é que está a evolução da dispoluição desses rios que nós temos no estado? A gente tem, por meio de incentivos para fazer obras de saneamento, principalmente da Fundação Nacional de Saneamento e Recursos do Governo Federal, diversos municípios estão tendo acesso a recursos e estão começando a implantar. A própria Corsã, a Companhia Rio Grande do Saneamento, está fazendo obras maiores em municípios de maior porte, ainda ela tem um convênio que ela presta o serviço e gradativamente tem se mostrado uma melhora na qualidade das águas. Mas da mesma forma como o Léo colocou, é um processo lento e gradual, principalmente para convencer cada cidadão a fazer a ligação da sua casa à rede pública de esgoto sanitário. Esgoto não é um problema até que a pessoa comece a enxergar. Enquanto ela consegue não ver o problema, ela não toma a iniciativa, que deve ser do próprio cidadão, de fazer a sua ligação no sistema. Essa questão cultural ainda é difícil, as pessoas ainda atribuem muito a responsabilidade ao poder público e tiram a própria responsabilidade dessa questão ambiental? Sim, bastante comum ainda, principalmente porque ao fazer a ligação de esgoto, passa a ter um aumento na conta de água. Então, o cidadão começa a sentir isso no bolso, começa a ficar desconfortável. Tem que aumentar as campanhas, melhorar a campanha de conscientização, inclusive o poder público encontrar talvez alguma alternativa para fazer essa ligação doer menos no bolso do cidadão. Eventualmente na praia a gente observa muito esses problemas de falta de água. Isso tem relação com essa questão da capacidade ou não de despoluição dos rios, da água doce? Como é que vocês avaliam isso? Não, exatamente. Não tem nenhuma relação? Não, a questão da falta de água é realmente essa superpopulação que vai para o litoral, que acaba pegando um sistema de abastecimento que não está dimensionado corretamente para todo aquele pessoal ali. Sim, sim. E essas divulgações que vocês fazem desses boletins, eles são semanais? Como é que a população faz para acompanhar? São semanais. A gente faz a divulgação semanal, divulgamos para toda a imprensa e mantemos a publicação no site da FEPAM também. Todos podem ter acesso. Isso é www.fepam.rs.gov.br. Bem na entrada do site nós temos um selo, um botão para acessar a aboneabilidade e ali já tem até um mapa interativo mostrando a localização exata onde é que é, inclusive com a foto do ponto, da localização do ponto, para o cidadão poder ver aonde que é justamente que está sendo coletada a água para fazer as avaliações. Na verdade, o Guaíba, aqui como um lago, ele também tem os afluentes e muitas vezes a poluição vem de longe. Outros municípios contribuem também para que essas águas estejam contaminadas. Muitas vezes não é só Porto Alegre que contribui para o lago. Nós temos o Gravataí, os Sinos, todos esses afluentes, o Jacuí, que trazem também um manancial muito forte de resíduos que podem muitas vezes encostar na costa do Guaíba. Eu tive uma ocasião, eu estava na defesa civil do município e nós tivemos uma grande chuva que pegou aquela região de Santa Maria e mais aqui o Alto Aquari e lá atingiram as pocilgas. Nós recebemos aqui, inclusive, porcos mortos que encostaram aqui na região de Ipanema, essa região aqui, eu lembro, há uns 4, 5 anos atrás. Então, vem muito de longe a poluição também, justamente porque se forma esse processo todo e às vezes não é só da cidade onde está fazendo a medição, mas a poluição vem de mais longe também. Inclusive, existem comitês de bacias pensando nessas questões, né? Exatamente, nós já tivemos o Proguaíba aí que funcionou há um longo tempo, um programa gerenciado pelo Estado, justamente para pegar todas as cidades que contribuem para o Guaíba aqui e fazer um tratamento nesses esgotos, justamente para diminuir essa carga de poluentes que o Rio recebe. Qual o papel desses comitês de bacias? Não existe ainda esse Proguaíba ou ele foi extinto? Eu estava vinculado ao Governo do Estado, não sei agora como é que está funcionando o Proguaíba já faz um tempo que não se fala muito nele, mas o trabalho dos comitês de bacias é um trabalho de gerenciamento do uso da água, o uso que se dá na água dentro de uma determinada bacia. Então, faz uma relação de todos os usuários, quem é que consome água, quem é que despeja dejetos efluentes nessa água, para fazer um balanço e permitir que todos tenham acesso da melhor forma possível, obtendo as suas quantidades necessárias, sem prejudicar o uso dos vizinhos. Então, por exemplo, a gente sabe que uma hora o usuário de água atualmente é a irrigação, a questão da agricultura por causa de irrigação, ela retira a água na qualidade que tem no rio, devolve parte dessa água numa qualidade um pouco pior, a mesma coisa acontece com as indústrias, com o abastecimento público. Então, cada um tem a sua contribuição, tem a sua necessidade e a sua contribuição na questão da capacidade de melhorar a qualidade da água do rio. Então, cada um, na hora que faz o seu despejo, acaba piorando um pouquinho a qualidade. E aí que acaba o próprio comitê gerenciando, inclusive, isso, estabelecendo metas de melhoria da qualidade da água daquela bacia hidrográfica. Inclusive, aqui no Guaíba, quais são as metas em termos de prazo? O que a gente pode esperar? Não, o projeto PISA, ele vai dar um grande avanço na questão do saneamento de Porto Alegre, porque nós passamos aí de um percentual de 27% para 80%. Mas em termos de balneabilidade, a gente tem uma perspectiva? Não, eu creio que esse processo vai ajudar. Talvez, daqui a um, dois anos, a gente possa já medir em alguns pontos que hoje já se sabe que está poluído e talvez as condições de água já estejam bem melhores, como é o caso de Ipanema. Então, esse saneamento vai ajudar e muito a questão da malneabilidade. Nós temos espectadores que moram no Guarujá, estão perguntando sobre as condições do Rio Guaíba ali, eles comentam que muitas pessoas praticam esportes, algumas até tomam banho ali, mas ainda é considerado impróprio o Guarujá. É, nós, até Belém ali, Lami, Belém, são os pontos de coleta para amostra. Então, nós consideramos já, aqui, essa parte mais Ipanema, Guarujá, como águas poluídas ainda, em termos impróprios para o banho. Nesse minuto final, o programa está chegando ao fim, o que vocês gostariam de destacar para os nossos espectadores? O que é importante de deixar em termos de alerta para a população? O principal, sem dúvida, Mariana, é que a população tenha esse cuidado, que respeite a sinalização, que entenda que aquela água que está considerada imprópria para banho, ela pode causar problemas para a própria pessoa que vai querer tomar banho ali, que vai se prejudicar. E que isso é um alerta que a FEPO faz, que a ESMU faz também para a população, para que tome os seus cuidados pessoais e que também cobre do poder público local a melhoria das condições sanitárias do ambiente como um todo. Está certo, por hora, eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje aqui no Cidadania, muito obrigada e espero contar com vocês em outras oportunidades. Com certeza, muito obrigado pela oportunidade. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite e até a nossa próxima edição, amanhã às 7 da noite. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui.